O Superior Tribunal de Justiça é a instância máxima da Justiça Federal e a Corte responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional em todo o Brasil. No STJ, os magistrados julgam, em última instância, as matérias que não são da competência das justiças do trabalho, eleitoral e militar. Criado pela Constituição Cidadã de 1988, o STJ herdou a composição do antigo Tribunal Federal de Recursos que contava com 27 ministros e ganhou o reforço de mais seis integrantes para promover agilidade, eficiência e maior acesso à justiça. Um novo mundo de concretização de direitos assegurado na Constituição passou a existir. Deixamos de falar em normas programáticas para falar em normas concretizadoras de direitos. Conforme previsto pela Constituição Federal, os 33 ministros da Corte são escolhidos de uma lista tríplice e nomeados pelo presidente da República. Três desses magistrados ocupam os cargos de presidente e vice-presidente da Corte e de Corregedor Nacional de Justiça. Os outros 30 ministros se dividem em três sessões especializadas, cada uma formada por duas turmas. Na primeira sessão, composta pela primeira e segunda turmas, são julgados processos de direito público como impostos, previdência e improbidade. Na segunda sessão, constituída pela terceira e quarta turmas, são julgadas ações de direito privado, processos que envolvem comércio, contratos, família e herança. E na terceira sessão, integrada pela quinta e sexta turmas, são analisados os processos de direito penal, como crimes, tráfico de drogas, redução de penas e habeas corpus. É um tribunal que é formado por todos aqueles que atuam diretamente na justiça, com experiência judiciária significativa. Você chega ao STJ por mera indicação política. As decisões dos ministros do Superior Tribunal de Justiça interferem diretamente nos direitos fundamentais do cidadão e na dignidade da pessoa humana. O Superior Tribunal de Justiça foi o intérprete final, por exemplo, no caso do direito privado, dos principais diplomas surgidos com a Constituição cidadã. O Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código agora de Processo Civil. Julgamentos que refletem um compromisso firmado com a sociedade na Carta de 88 e que fazem do STJ o guardião dos direitos dos brasileiros. O cidadão passou a se sentir não apenas formalmente cidadão, mas substancialmente cidadão. E isso é o que vale. Direitos fundamentais concretizados pela ação da justiça. Tchau. Tchau. Tchau.